Bom, gente, eu sou a Lara, sou mestranda da casa, sou orientanda do professor Renato. O tema dessa comunicação faz parte, de certa forma, da minha pesquisa de mestrado, com a qual eu busco analisar a Revolução Francesa. Eu estou bem um pouco fora de contexto do que está acontecendo aqui, mas... E, mais especificamente, eu analiso o Clube dos Jacobinos de Paris, sobre a perspectiva de uma ruptura interna entre os membros, em julho de 1791. E, para isso, eu realizo uma análise de discurso das atas do clube, buscando entrever as razões desse rompimento. Então, para essa comunicação, eu busquei articular o trabalho que eu faço na pesquisa e o tema geral do simpósio, que é sobre história intelectual, dos intelectuais e historiografia. Então, nesse sentido, a minha proposta foi pensar, no primeiro momento, o processo de descristianização da França, diante de uma crescente politização que se observou, e como isso repercutiu no discurso das instituições sociais. E uma das propostas, das possibilidades metodológicas, foi trazer a figura de um revolucionário da época, que era o Saint-Just, que eu vou chamar de intelectual, para entender justamente como o discurso da época absorveu essas questões. Então, por descristianização, a gente pode entender de diversas maneiras, né? Entre elas, é pressupor que a França era um reino totalmente cristianizado, o que é questionado por alguns historiadores, como o Roger Chartier, que diz que a assiduidade das práticas cristãs variou muito de região para região, e também com relação do campo e a cidade, né? Então, a gente observa uma identidade religiosa, mas ela não era, por assim dizer, universal, né? Por outro lado, a descristianização, ela se torna um fenômeno visível quando percebemos algumas mudanças nos costumes, como vai destacar o Michel Vovelli. Como, por exemplo, a gente observa que os franceses, eles têm uma percepção diferente em relação à morte, não se importam tanto com o local de sepultamento dos restos mortais, diminuem o número de missas, e entre outras práticas que a gente observa, é o crescente uso de métodos contraceptivos. E, ou seja, né, essa mudança de hábitos, ela confronta diretamente com a tradição e a moralidade religiosas, né, que é uma das características basilares do sistema de antigo regime, né, do absolutismo monárquico. Então, diante dessa conjuntura social observada, simultaneamente ocorria um processo de politização, né, com a difusão das ideias iluministas, e também com a crescente insatisfação em torno da figura do rei, né, sobretudo por causa de uma crise econômica devastadora. Então, existe nesse momento uma dimensão, uma nova dimensão do mal-estar político francês que deu espaço para que a crítica e o debate em torno da religião e das ações do Estado se desenvolvesse, né. Então, a Revolução, ela vem justamente para trazer uma realidade de um antes e de um depois, com a qual ela abole a antiga sociedade e inaugura uma nova época. Então, essa conjuntura toda, ela vai refletir no discurso dos revolucionários, né. No início da Revolução, a instituição monárquica era alvo de críticas, mas a gente não pode dizer que havia um desejo de destronar o rei. O que se buscava, então, no começo, era uma monarquia constitucional, né, uma constituição que, consequentemente, limitaria o poder real. E, nesse momento, justamente, a gente pode trazer a figura do San Justi para entender o seu papel enquanto intelectual, né. Então, antes de falar sobre isso, a gente tem que contextualizar que, historicamente, a palavra intelectual, ela não é diretamente contemporânea à Revolução. Ela vai surgir na língua francesa no final do século XIX, com o chamado caso Dreyfus, e carrega definições polimorfas com o passar do tempo e do desenvolvimento da sociedade francesa, como vai apontar a historiadora Lenice Rodrigues. A historiadora também remonta à definição que foi corrente até os anos 70 do intelectual, que tinha como função ser um produtor da cultura, do saber, mas, sobretudo, ser uma figura engajada politicamente, característica que era essencial para defini-lo como tal, né. Dessa forma, o intelectual seria aquele sujeito que se destaca pelo conhecimento que produz na sua área, mas também por participar ativamente da vida política. Então, partindo dessa ideia, seria anacrônico, né, chamar os agentes, os nossos agentes, né, da Revolução Francesa, simplesmente como intelectuais, se a gente não fizesse a devida contextualização. Então, mesmo que a palavra não existisse com a mesma conotação na época do seu surgimento, no final do século XIX, é possível entrever entre os homens que compunham os espaços de sociabilidade voltados à discussão política, como o caso do Clube dos Jacobinos, e a Assembleia Nacional, que era o órgão mais importante de tomada de decisão da Revolução Francesa, justamente essas figuras engajadas, né, ativas politicamente. Então, os nossos intelectuais da Revolução, eles eram indivíduos distintos socialmente, primeiro porque eles compunham o Terceiro Estado, né, a burguesia em seus níveis mais altos, e isso os conferia a possibilidade de ter um métier, uma profissão. E, além disso, porque eles estavam inseridos diretamente nos debates políticos, como nos clubes ou enquanto deputados. A função do intelectual, à época do seu aparecimento enquanto conceito, está imbuído de uma ideia de missão e resistência ao Estado, e designa uma mudança na cultura, que dá voz ao indivíduo, que nasce de um contexto de injustiça, o caso Dreyfus, e luta por liberdade. Então, dessa forma, o intelectual aparece como uma nova categoria social, crítica e atuante, inclusive na vida literária e artística, como um instrumento de contestação e intervenção política. Além disso, se a imagem do intelectual engajado se liga à defesa dos princípios universais encontrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, justamente do contexto da Revolução de 1789, bem como as noções de justiça e verdade, eu questiono se não seria possível identificar esse intelectual engajado já no período revolucionário, ou figuras que se aproximem daquela do intelectual do século XIX. Então, antes de ser uma afirmação, o que eu proponho é uma reflexão, se a gente pode estabelecer essa comparação. Então, trazendo o intelectual, o que eu chamo de intelectual, Saint-Just, ele foi um importante teórico francês contemporâneo em Revolução, que se destacou por ser constitucionalista, membro do Clube dos Jacobinos, e ter lutado, e consequentemente ter sido guilhotinado, ao lado de grandes figuras como Robespierre. Saint-Just teve uma breve trajetória, porque morreu no ano de sua morte, ele tinha apenas 27 anos, no entanto, teve uma postura bastante rigorosa enquanto revolucionário, ele participou da montanha, que era a ala mais radical da Revolução, da Convenção Nacional, e combateu fortemente os inimigos da Revolução, apoiando e defendendo a política do terror. Ele era advogado, e como constitucionalista, ele se propôs a escrever sobre a importância de estabelecer leis fortes, como a garantia de se chegar à emancipação do povo francês. Ou seja, ao trazer as leis e uma constituição forte para o centro da preocupação, da sua preocupação, a gente observa aqui justamente um abandono dos fundamentos religiosos e como substrato e o guia da sociedade francesa, pois são as leis civis que trarão a liberdade e a igualdade para a França. Bom, e o fato de tornar públicas as suas impressões, as críticas e as teorias em torno das ações do Estado, que revelam as preocupações claras e propostas diretas nas leis francesas, que vão alterar a estrutura das instituições sociais, ele publica três livros e discursos e dessa forma é a primeira tentativa de a gente aproximar essa figura, a do intelectual, do século XIX. Porque soma-se a isso o fato de que o jovem advogado participa da política tão logo completado os seus 25 anos, que era a idade mínima para a candidatura como deputado. E, posteriormente, em 793, ele vai ser eleito membro do Comitê de Salvação Pública, que era o órgão mais, era o órgão executivo do governo revolucionário, então era o órgão mais importante da Revolução. Então, posteriormente, a divulgação da sua primeira obra teórica, que é chamada O Espírito da Revolução e da Constituição na França, publicada em 1791, na qual o Sanjusti ele defende a manutenção, no primeiro momento ele está defendendo a manutenção da monarquia, mas uma monarquia constitucional. A gente observa em 1792, ele já sendo deputado, um discurso na Convenção Nacional sobre o julgamento de Luiz XVI, que nessa época acontece uma série de discussões um julgamento, devido ao episódio da fuga do rei em 1791. Então, a gente percebe com esse discurso, se comparado à sua primeira obra publicada, a mudança e a avidez com a qual ele se refere contra a figura do rei, em uma clara tentativa de criticar e, além disso, de romper com o antigo regime francês. Então, a defesa pela punição do rei por Saint-Just, que era chamado de um inimigo estrangeiro por ele, é em torno da inviolabilidade que circunda a figura do rei, assegurada pela legislação, ou seja, para ele, a lei é usada contra o próprio povo e, por isso, Luís XVI deve ser julgado como rebelde e não como cidadão. Essa ofensiva contra a figura do rei, ela vai ganhar força entre os revolucionários e movimentar profundamente as discussões nos espaços de debate. A disparidade de opiniões se intensifica entre os apoiadores da monarquia e, portanto, da manutenção do rei e os defensores da república que, evidentemente, passaram a ver o rei como um traidor a ser combatido. Por essa razão, o episódio da fuga é visto como um divisor de águas da revolução. É a partir de então que os revolucionários mais radicais, como o próprio Sanjusti, essa atuação deles vai ganhar força e também as ideias republicanas vão se fortalecer. Com isso, o discurso revolucionário nos dá essa dimensão de como as testemunhas desse processo estiveram diante de profundos questionamentos em torno dos seus costumes, de forma que refletiram diretamente sobre as leis da França e, consequentemente, na própria sociabilidade dos franceses. Sanjusti, por sua vez, é um exemplo desses sujeitos que se dedicaram a pensar sobre as ações do Estado e o papel das leis na vida cotidiana e, assim, contribuir ativamente para o plano de fazer avançar a revolução nos espaços por ele ocupados, seja como advogado, escritor e teórico, mas, principalmente, como um revolucionário atuante na política. Então, para finalizar, o exercício que eu proponho é... Eu chamo essa figura de intelectual sabendo ser anacrônico, mas para pensar o seguinte, o que ele vem a ser para o seu tempo, o que ele representa para o seu tempo. Então, semelhante ao que fez o Lucian Febre com relação ao problema da incredulidade no século XVI, pensando se é possível entrever entre o ateu naquela sociedade, mesmo não existindo esse termo, tal qual ele significava quando surgiu, o objetivo é partir da ideia de que a figura de San Just era distinta socialmente. Num primeiro momento, por ser um homem das letras, ainda mais de uma sociedade de maioria letrada, num segundo momento, por produzir intelectualmente, ou seja, escrever, teorizar sobre as leis e as ações do Estado e propor mudanças nesse campo através de três livros publicados e, por fim, por estar num contexto em que ele se destaca por ser engajado e diretamente ligado à revolução. Logo, a sua postura de questionar o poder instituído fica evidente. Então é isso. Aplausos 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 Aplausos